Ae, traz dois troféus, um pro Digo Beat e outro pro DJ Digo Beat, porque o menor tá como E trombou esses dias e veio no meu barraco Tá com as amigas, com um mau olhado Olha essa mina já me mandou recado Tá com as amigas, com um mau olhado Toma cuidado, toma cuidado, toma cuidado, toma cuidado Ela que abraça, que chama de amiga, que tá na sua casa esquentado, meu Ela que abraça, que chama de amiga, que tá na sua casa esquentado, meu Toma cuidado, toma cuidado, toma cuidado, toma cuidado Ela que abraça, que chama de amiga, que tá na sua casa esquentado, meu Ela que abraça, que chama de amiga, que tá na sua casa esquentado, meu Toma cuidado, toma cuidado, toma cuidado, toma cuidado Pela que abraça, que chama de amigo, aqui tá na sua casa, que tá do meu Aê, traz dois troféus, um pro Digo Beat e outro pro DJ Digo Beat Porque o menor tá como Me trombou esse dia e veio no barraco Tá com as amigas, com um mau olhado Olha, essa mina já me mandou recado Tá com as amigas, com um mau olhado Toma cuidado, toma cuidado, toma cuidado, toma cuidado Pela que abraça, que chama de amigo, aqui tá na sua casa, que tá do meu Pela que abraça, que chama de amigo, aqui tá na sua casa, que tá do meu Toma cuidado, toma cuidado, toma cuidado, toma cuidado Pela que abraça, que chama de amigo, aqui tá na sua casa, que tá do meu Pela que abraça, que chama de amigo, aqui tá na sua casa, que tá do meu Toma cuidado, toma cuidado, toma cuidado, toma cuidado Que ela que abraça, que chama de amigo Quem tá na sua casa, quem tá do meu Aê funk do momento Sem nem te dizer o quanto tá pesado, porra Tu quebrou a balança, aí não dá Aí não tem jeito